Mano, tem uma cura eterna, é muito bom, né, velho? O tempo inteiro, mano. Como faz pra jogar a versão traduzida, mano? Pra jogar a versão traduzida, eu entrei em contato com o próprio Shigeru Miyamoto em pessoa e disse, traduz essa porra aí, mano! Dez anos já, galera aí! Aí ele falou, chaco nóis. Tá tranquilo, meu seripejoto, segue tradução. Aí ele mandou traduzida. Jovem Ezo!